Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o vídeo número 66 X-Plane 11. Entrei em uma nova companhia aérea virtual, galera. Nova não, nova pra mim, que é a Aerosky virtual, galera. Eu tá passei com voo de Brasília para salvador, galera. Eu fiz aqui o plano de voo então. Vou iniciar o pushback aqui, cara, porque a gente vai chegar mais rápido que o salvador. O pushback é encerrado. Vou passar aqui o pushback, galera. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Up Sink rate Sink 200 Sink rate 100 50 40 30 20 20 30 30 30 30 30 30 30 31 32 32 32 33 10 32 33 34 33 34 34 35 48 Depois se uma arrebentica só tivemos um pulso suave Estamos ao favor de arrebentica Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Então é isso galera vou finalizar esse vídeo por aqui Se gostaram deixe seu like Se não forem inscritos por favor peço que se inscrevam no canal pra me fortalecer Falou